Verde Bambu, produtos naturais e suplementos. Rua do Prado 431, lojas 2 e 3, edifício Santa Francisca no centro. Contato 3421 3119. Verde Bambu, saúde e bem-estar. Claudiano é funcionário público e este mês teve um susto quando recebeu a conta de energia. De 300 reais pulou para mais de 500 e aí pesou e muito no orçamento. A gente recebeu com muito drama, porque aquele histórico de consumo que até então a gente tinha de um valor de conta de energia que entrava certinho dentro do nosso orçamento, dentro da nossa programação mensal, de repente a gente foi pego de surpresa com um aumento muito acima da média, que deixou a gente perplexo, sem saber sinceramente o que fazer. E não é só ele. Em Patos, muitas pessoas estão indignadas com o aumento da conta de luz. E para protestar o preço exorbitante da cobrança para a maioria da população, foi realizada uma manifestação batizada de Ato da Lamparina, na noite da última sexta-feira, no centro de Patos. A reclamação foi generalizada, pelo que a gente viu, ninguém teve a mesma conta do mês passado, uma conta inferior a isso. Então, de repente, as pessoas tiveram, nós tivemos a ideia, né, ó, vamos criar um ato, porque não pode ficar calado, a gente não pode ficar calado. E nada melhor do que expressar através da Lamparina, que sempre foi um utensílio usado para clarear quando não se tinha a possibilidade de ter energia elétrica. Então, o ato da Lamparina foi essa ideia, o protesto foi esse, né, criar um ato que as pessoas pudessem levar as suas contas, fazer os seus relatos e pedir providência. O grande problema é que a gente não sabe a quem recorrer. O PROCON não se posiciona, o Ministério Público e o Estadual também não se posicionam. A Energiza se defende e diz que o aumento foi de 14% nas contas, e que era para ter sido repassado para o consumidor desde o mês passado. Mas, como não foi incluído na conta do mês anterior, em novembro, a porcentagem veio em dobro, sem contar a bandeira vermelha, que também está sendo cobrada. O reajuste foi concedido pela ANEL, que é a Agência Nacional de Eletricidade, né, e que houve o seguinte, o que fizeram foi, como eles não repassaram no mês anterior, resolveram colocar o reajuste no mês só, ou seja, o que era 14% virou 28%. Como nós estamos em tarifa no mês complicado, a chamada bandeira vermelha aumentou mais cerca de 5%. Então, a gente teve um aumento de 40%, 50% nas contas, né, e com o aumento que aconteceu do quilowatts, isso ficou de repente, assim, uma coisa insustentável, né. O bolso do consumidor é muito pesado. Para Claudiano, um aumento difícil de aceitar e que merece uma atenção e resposta urgente para os paraibanos, que estão sendo prejudicados com mais essa conta. Logo de cara, a gente fica se perguntando, o que será que a gente mudou na rotina de hábito de consumo? Mas aí a gente foi recebendo os exemplos de uma pessoa, de outra pessoa, de um vizinho, e a gente viu que na cidade de Paz foi praticamente unânime. Então, teve essa concentração na praça, na sexta-feira passada, e a gente também levou a conta para também protestar e reivindicar que seja feita uma investigação, que os órgãos de defesa do consumidor verifiquem isso, que a Energiza também esclareça através de nota, porque eu considero que não é normal um aumento de um mês para o outro, mais de R$ 150,00. Verde e Bambu Produtos naturais e suplementos Rua do Prado 431, Lojas 2 e 3 Edifício Santa Francisca, no centro Contato 3421-3119 Verde e Bambu Saúde e Bem-Estar Rua do Prado 521, Lojas 2 e 5 Tchau, tchau.